Quem é esse cara que quando ele chega meu coração dispara Olhos dos meus olhos despertam minha cara Quase que colocaste ele não me repara Menino, pá Quem é esse cara que quando ele chega meu coração dispara Olhos dos meus olhos despertam minha cara Quase que colocaste ele não me repara Menino, pá Todo aventureiro Moleque, safado, só pode ser brasileiro Estou subindo desse jeito, vai ser o primeiro Estou indo pra mim, chegando todo o seu Ele gerou e era que eu prometi pra mim Que não ia me deixar levar assim Esse cara e não se deu todo esse balandrinho Mas se ele chegar já tô até o fim Eu tô assim Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Mas chega sem medo Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Vai ser o primeiro É que você tem o primeiro Mas chega sem medo Moleque brasileiro Vai ser o primeiro É que você tem o primeiro É que você tem o primeiro Exercita esse meu sorriso É que você tem o primeiro Que não ia me disser Não ia me disser Não ia me disser Marguerr 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 O que você acha se você pensa Para o que você acha que você vai chorar Moleque Brasileiro Vai ser o primeiro Moleque Brasileiro Pode chegar sem medo Moleque Brasileiro Vai ser o primeiro Moleque Brasileiro É o primeiro Moleque Brasileiro Vai ser o primeiro Moleque Brasileiro Pode chegar sem medo Moleque Brasileiro Moleque Brasileiro Moleque Brasileiro Moleque Brasileiro Moleque Brasileiro Moleque Brasileiro Moleque Brasileiro